André, normalmente a declaração, o prazo de entrega começa no dia 1º de março e terminava no dia 30 de abril. Por que que esse ano começou mais tarde e termina mais tarde? É justamente para incentivar o contribuinte a fazer uso da declaração pré-preenchida. As empresas informam até o dia 28 de fevereiro de cada ano, por exemplo, o imposto retido, os rendimentos, as despesas, também despesas médicas, odontológicas, até o dia 28. No dia 1º, a Receita Federal não havia processado esses dados. Então a Receita prorrogou, vai começar dia 1º, começa dia 15, e no dia 15 a Receita já tem todos esses dados processados, e nesse dia 15 o contribuinte já pode fazer uso da declaração pré-preenchida. E para compensar esses 15 dias, a Receita também prorrogou o prazo de entrega até 31 de maio. Antes era até abril, agora é até maio, justamente para fazer essa compensação. Essa declaração pré-preenchida, ela facilita a vida do contribuinte e diminui a quantidade de erros, André? É lógico, porque todos esses dados, inclusive a declaração do ano anterior, já vem tudo na pré-preenchida. Então o contribuinte, ele tem, é lógico, ele tem o trabalho de verificar, de conferir se estão corretos os dados, complementar aquilo que está faltando e depois enviar. Ele não tem que digitar item por item mais, ele vai apenas complementar. E essa declaração pré-preenchida, ela já vem com diversos dados já prontos. Eu ia te perguntar sobre isso, quais são esses ou alguns desses dados que já vêm prontos na declaração pré-preenchida? Por exemplo, já vem com a declaração, os dados da declaração anterior, do ano anterior, já vem todos esses dados. Então, por exemplo, aquilo que a gente colocou de patrimônio no ano passado, na ficha de bens e direitos, aquilo tudo já vem do ano passado, as informações de casa, carro, quantas bancárias, aquilo tudo já puxa, é isso? Isso, já puxa. Inclusive também, você falou conta bancária, já puxa também o saldo em 31 de dezembro, na pré-preenchida. Porque o banco declarou. Isso, o banco declarou. Rendimentos, aplicação financeira que o contribuinte tenha feito durante o ano, também já vem na pré-preenchida. Esse dado vem pronto. Rendimentos isentos, os rendimentos tributáveis também, tipo salário, prestação de serviço, já vem na pré-preenchida. Até imóvel, esse ano até imóvel que ele tenha comprado, já vem com essa informação também. Ele tem que verificar se está correta aquela informação e se não tiver, pode ser que não venha, porque às vezes o cartório não informou, informou incorretamente, ele tem que fazer o ajuste nesse item. Então, a Receita Federal vem cada ano aperfeiçoando mais a declaração pré-preenchida. No próximo ano, é lógico, haverão mais ajustes a ser feitos e a declaração pré-preenchida virá mais completa ainda.